Salve família, bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje, nós estamos com o GM Top Vectra com kit ópio Zero demais Vou contar todos os detalhes dessa nave pra vocês Mas antes, se você não é inscrito no canal Corre aqui, se inscreve pra fortalecer nosso trampo Fica até o final do vídeo Que tem uma receitinha top pra vocês, fechou? Então, bora pro vídeo Essa nave pra vocês E esse aqui é difícil de ver Principalmente nesse estado de conservação Então vamos contar essa história um pouquinho Dá um salve aí família Salve Gui Irmão, obrigado pela oportunidade Deu certo finalmente, depois de várias e várias vezes Que é o Vectra e quanto tempo você tá com ele? Vamos contar essa história pra galera Mano, vamos lá Tô com ele aí tem uns 3, 4 anos É um carro que, sem imaginar tudo, foi refeito A gente pegou ele num estado de conservação bem ruim Até pedaço de garfo tinha ali pra imitar um fuzil O cara não tinha dinheiro pra comprar um fuzil Seraroiro Famosa gambiarra Isso a gente vem aí mexendo É o que a gente gosta É lasanha, né? Não tem nem o que falar Já teve alguns sets nesse carro Já tive 15 mais baixos Já tive com jetbag E agora ele tá assim Montei um kitzinho óbvio Tô com dó de baixar mais Achei que assim ficou top É um carro usável Vai pra viajar Vai no mercado Dia a dia tranquilo, né? Quem curte, bate o olho, gosta Tem um detalhezinho aí, né? É como eu falei pra você Nesse estado de conservação é difícil de ver na rua É Você vê muito judiado, né? Principalmente nessa cor também E é um carro com as peças muito caras, né? Às vezes o pessoal me zoa com as peças da Audi Fala assim, é louco Fala, meu As peças da Audi É duas vezes mais baratas que esse carro Mas por quê? Por causa da procura que é mais difícil? Não é É que é o seguinte Você pensa que em 2004 Ele era um carro executivo, né? Ele caiu de preço Ficou acessível Mas as peças não caíram de preço, né? Tive que comprar um coxinho central ali Que vai entre o motor e o câmbio No agregado 700 reais o coxinho, mano Que pra trocar esse Que baixar o câmbio e erguer o motor E aí, mais a mão de obra? Mais a mão de obra Que é quatro Falou do coxinho, entendeu? É um carro que é tudo muito caro É quatro buchos de óleo na traseira Que zoa direto É quatro buchos na frente E cada bucho é 200 pontos Então esse aqui é um Vectra 2004 Qual que é a mecânica desse? Esse é um 228 válvulas Oito válvulas O pessoal acha que esse 2.2 é só 16 Não, rapaziada Tem oito válvulas aí, original É quase a mecânica do ômega, né? Então aqui a procura ainda é mais difícil, né? Que o pessoal prefere mil vezes Um oito válvulas que um 16, né? Ah, cara, isso é relativo, né? O pessoal mistifica muito aí Que o 16 é quebra da trabalho Mas, rapaziada, qualquer carro Quanto quebra da trabalho, entendeu? Eu, por mim, teria um 16 É lasanheiro, né, mano? 16 Gosta do problema, né, Gui? Anda mais Tem mais torque, entendeu? Então vamos começar pelos kits open, né? Vamos mostrar pra galera O que você colocou aí nele Vamos lá, vamos com a plaquete ali Aqui, ó Eu comprei a gradezinha já completa, né? Não comprei só o símbolo Comprei a gradezinha completa Só isso aqui que vem a parte que eu coloquei Aí, galera Aí eu tinha o frontlip de fibra, né? Com carbono resinado Mas já bateu no chão, quebrou Aí eu tive que colocar isso de borracha Spoiler universal mesmo Ah, isso aqui é um universal de borracha? É, não dá pra andar Ele é muito barcona Pega lombada A garagem dele eu guardei A frente dele é mais baixa, né? Ela é subindo, sabe? Vou te mandar umas fotos dele quebrado no chão Despedaçado lá O que mais? Aí aqui, ó Tem os flaps de retrovisor, né? Os flaps em carbono É, rapaziada Evita carbono, né? E aqui ele evita que embasse, né? Embasse, bim de água, é Aí aqui, ó Eu tinha um spoiler Que vai atrás O porta-mala Que vai aqui, né? Mas de tanto que pegar no chão Acabou soltando Eu já tirei Vou arrumar Logo menos coloca de volta Não, claro Aqui é o porta-mala ainda Aí aqui, né? A gente comprou a imitação Do Duda que tem Que tem lá fora nos Calibra, né? Esse aqui é um universal Que imita carbono Fica da hora Tem um amigo meu Que tem na jeta dele Isso aqui também Fica top Lá nos Calibra é um pouco maior, né? A gente pegou isso aí Que é imitação Mas logo mais Tem um cara no Instagram Até fez um merchan pra ele, ó É... Mecazilla Mecazilla Um bagulho assim Ele faz umas As partes de Em fibra de vidro Dos Vectos lá de fora Aí, rapaziada Você que tem Muito louco Tem o Vecto aí Querendo montar com esse kit Segue esse mano lá Pega essa dica É, ele faz o que vai aqui em cima Ah, tem um que vem aqui mesmo, né? Isso, ele faz Não é barato Mas é o seguinte, rapaziada Não é que não é barato É caro É que vale o tramo É caro porque tem que ser caro Que é uma peça boa De fibra O cara ele faz Ele pinta Tem que valorizar É bem pago A gente que gosta Não pode fazer conta Mexer em carro É comprar e colocar É isso mesmo E mentir para os outros preços E aqui? É, ó O kitzinho open também Aí aqui é do kit E essa lanterna aqui Você fez alguma coisa? Ela é original? Cara Detalhe aqui É um vitral ou o que? Não Só que eu comprei assim já Ela não é original Por incrível que pareça, tá? Muito bonita, né? Ela é uma lanterna É, rapaziada Primeira linha Mas assim E eu vou falar pra você, ó O pessoal fala muito É uma lanterna com alinhamento O pessoal fala que não dá alinhamento Com a borrachinha de vedação, tá? Não passa água Já tá no carro há mais de um ano e pouco Continua perfeito, ó Aí, família O farol, a mesma coisa Paralelo Não entra água Tem vedação É, se comprar tudo original Lógico que Já acho que a mesma que a gente quer Mas Mas não aguenta, né? Muito caro Muita grana investida, né, irmão? É isso mesmo Então vamos mostrar a interna da Barcona? Bora, vai lá, pô Desse lado, né? Aqui, ó Olha a interna, família Olha o acabamento Tem só as baguncinhas aí, né? Baguncinha aonde? Aí, família Então aqui você refez essa interna, ó É, tem uns dois anos Já tem alguns detalhezinhos de costura Mas a gente fez cinta Era tudo preta, né? A gente fez ela Cinza escura aí Original era que cor? Era preta? Era preto Tudo pretão Ficou muito bonito Tem um encosto ali no meio Isso Já é um carro mais confortável, né? Cara, pra viajar Esse carro aqui é sem igual Aí, família, ó Olha o acabamento Hoje em dia não é assim É tudo plástico Não é tudo plástico? Tudo plástico Aqui você colocou um console universal, né? É, 7 USB Cara, faz um pouquinho de barulho Dá um rangido Mais curto pra caramba Depois que você acostuma Apoiando aí Você nunca mais Verdade É mais conforto, né? Você tá ligado como é que é? Eu tenho um também no Golfo Faz um pouquinho de barulho realmente Mas quando você acostuma Já era Não tem como ficar sem, não Enquanto eu não venho original, né, mano? É isso aqui, meu mano E aqui Painelzão monstro Isso Marca T240 Esse já é o último painel da geração B, né? Esse aí já é o mais completinho de todos Muito top aqui Tudo completo Aqui é um computador de bordo, né, Gui? É, o MIDI Consegue ligar aqui pra gente ver? É que esse daí é o MIDI Não é o TID Mas consigo sim A chave dele aqui Com a bateria desconectada Vai tá tudo errado Você usa pouco, né, Gui? Usa pouco Aí, ó Olha lá, galera Na reserva, como sempre, né? Não dá pra... Você coloca 50 contas aqui Pra sair da reserva É isso que eu ia te perguntar, mano Como que é o consumo dele? Cara, vamos lá Consumo... Não dá pra mim chegar aqui E mentir e falar que faz 8, 9, né? É uma barcona Aqui dentro, mano Faz 4, 5 Mas na estrada Essa porra faz 20, mano Sério? Põe a quinta Tira o pé Já era Tá se empurrando De boa Mano, aí tem muita diferença, hein? Aqui dentro pra na estrada Mano, você pensa que é um carro pesado Primeira, segunda Primeira, segunda É pesado, mano Pesado Não adianta querer O carro faça mais Na estrada muda muito Você já viajou com ele? Já Deve ser uma delícia Pra viajar, né? Já fui pra praia E é o seguinte Esse carro bebe mais um pouco Porque ele tem difusor Ele não tem catalisador Não tem abafador no traseiro Né? Ah, eu vi Você colocou uma ponteiri, hein? Tudo mexe, né? Vamos mostrar o ronco dele, então Tudo mexe Tem difusor também É nada Tem Vou mostrar esse escape O original é bem de boa Agora fica Liga aí o difusor Olha a diferença, família Sem o difusor ligado Originalzinho Liga difusor aí Imagina no túnel Isso aqui E qual é esse carro Que você colocou aqui? A gasolina rama embora, hein? E aqui é um abafador do que? Você colocou? Aí é um Lusinan LAP Agora eu esqueci De 4 polegadas, né, mano? 4 polegadas aí, família Que no Vectra fica pequeno Grandão, ó Top demais Então vamos mostrar o cofre dele, né, Gui? Bora Aí, galera Cofre da Barcona Cara, aqui eu não tenho nada demais, né? E aí, viado De boa? Tá no rolezinho? Tá, ó Deixou a Rainnick aqui, viado Caralho É um cofre da Barcona Aqui não tem nada demais Esse carro passou por uma revisão boa, né? Que vocês podem ver, ó Cessão de temperatura é novo Capa de correia são novas As mangueiras desse carro são todas novas E esse coletor aqui? Cara, aqui eu passei só uma manta térmica nele, né? Que ela vai até lá embaixo Porque esse motor esquenta Mas aqui não é o 4 em 1? Não, aí não é um 4 em 1 Parece um 4 em 1 Mas é o seguinte Esse carro, ele esquenta horrores Não esquentar de temperatura O motor é muito grande, né? Então quando esse motor esquenta por completo Ele começava a passar calor por dentro do cofre O que eu fiz? Mandei passar a manta até o meio de escapamento Aí já era Aí ficou mais tranquilo Você sentia no pé, então, o calor dele? No pé, você viajava Você chega no Rio Seu espelhinho da perna Aqui, ó Bateriazinha É uma reserva A dele tá em casa pra carregar E aqui que é uma sacada boa Aqui, ó Precisa muito de um desse aqui Pra quem deixa o carro parado a semana inteira, rapaziada Colocou aqui, ó Esquece Rodou, deixou desligado Baixou, acabou A gente que gosta da lasanha Igual deixar o carro na capa lá, ó E só roda final de semana Acabou o problema, né? Acabou o problema Vou colocar um desse no bolso Um preço acessível E uma coisa que é assim, ó Se não afaga pra ninguém instalar Você vai catar Vai colocar o polo negativo nele Prendeu Colocou ele no polo da bateria Acabou, rapaziada E aqui já é original, né? Original Você vai fazer É isso mesmo, galera Não dá pra nenhum eletricista E é o seguinte, ó Uma coisa que acontece muito em GM Rapaziada Pra deixar o carro parado Tira o negativo do carro Tira o positivo do carro Quando vai colocar Coloca o positivo Não pode, rapaziada E se você fritar módulo Você faz o carro perder Com a comunicação com a redecam Seu carro tem code Você fica tirando positivo Um belo dia Você pode pôr o positivo E seu carro não ligar mais Porque é perder a comunicação Ô, já aconteceu isso comigo com o Golf Você acredita? Ficou acendendo a luz do code lá E tive que deixar um tempo lá A chave ligada Só que a Volkswagen tem essa Ele reconhecer E voltar a reconectar Agora a GM É só com scanner Ainda é 300 paus Só pra passar e resolver Então, galera Aqui é custo-benefício Receitinho de sucesso E precisa não ficar na mão Vamos mostrar o porta-mala, né? Bora Só pra galera O porta-mala dele é elétrico já, não? O porta-malazinho abre na chave Aí, a chama, filho É o mais completo, né? Esse aqui, né, Gui? Aí, ó Tá meio sujinho Aí, galera Tem uma caixinha sob medida O que você tem aqui de falante? Cara, é um Endurance De 12 polegadas de 500 RMS Duas cornetinhas de 200 e 50 Dois tours de ST200 E é o espaço que você tem aqui, mano Não, perdeu nada Sedazão é brabo, né, mano? Perdeu nada Principalmente pra quem tem família aqui viajar Tá com uma litragem boa Lavar até o final lá Não é uma caixa que foi capada, né? Ele é bem maior, ó Mas olha o espaço aqui, galera O módulo vai em cima Ali, ó Já é, meu Tranquilo Pra viajar, de boa Não sofre nada Se quiser fazer um projetinho ainda De repente Colocar uma ar Futuramente O carro é todo originalzinho Selado, ó Macaco Tudo no esqueminha, né? É É um carro de procedência Gatão, esquecemos de alguma coisa? Mano Kitsão completo aí pra vocês Gostaria de agradecer a alguém Pra esse projeto, irmão? Agradecer você, irmão Você é um cara que incentiva A gente tá no WhatsApp Sempre trocando ideia aí Sempre conversando Um apoiando o outro É isso que a gente precisa, mano Infelizmente O motivo aí, ó Essa cena aí É um querendo se merecer os outros Um querendo ser mais baixo pro outro Mas não é assim não, rapaziada A gente tem que ser unido A gente pode dar a mesma coisa, mano Irmão, eu que agradeço Você é louco, sem palavras Você é o cara, mano Lembrando que o negócio Não tem essa não, mano Carro baixo, alto, original O negócio é carro Fazer amizade E humildade, né, mano? Hoje você tá lá em cima O Pedro, ele fala que o carro Ele é só uma ponte O que importa é as pessoas É isso mesmo, isso é verdade O mais importante é isso aqui Olha a resenha Conhecer agora os moleques da hora Gente boa demais E é isso, família Irmão, muito obrigado De verdade pela oportunidade Valeu pela sua humildade Família, se você gostou do vídeo Daquele jeito Se inscreve aqui no canal Vou deixar o Instagram dele aqui Mostra aqui a camiseta Aí, ó Lasanha aí É Lifestyle, filho Projeto monstro daquele jeito Segue lá E logo menos Vem outro projeto monstro dele, filho Esqueça tudo A áudio dele tá no mel, tá? Você tem esse brabo Vídeo bom é assim, ó Logo bônus Esse aqui eu tenho certeza Que vocês nunca viram Pelo menos eu nunca vi, né? Primeira vez Esse é difícil de ver, hein, família? Daquele jeitão Logo um bônus no vídeo pra vocês Fala aí, galera, beleza? Fala, meu mano Beleza? Tranquilo? Tranquilo Valeu pela oportunidade De nada E aquela pergunta que eu vou fazer Eu particularmente nunca vi Acredito que muita gente aqui Que acompanha o canal também Deve não conhecer Apresenta esse carro pra gente Vamos lá, pessoal Esse daqui É um Suzuki Swift Suzuki Swift Ele veio aqui pro Brasil Na década de 90 O ano dele é 92 Ele é um modelo canadense, né? Toda a interna dele Tá marcando tudo em milhas ainda Ó, que da hora Então realmente ele é bem difícil de ver, né? Eu nunca vi E essa cor dele é muito bonita Essa cor é original ou não? Você repintou ele? Não O antigo dono repintou esse carro Botou uma cor azul mais escuro nele, né? Mas ficou um azul bem mais vibrante até, né? Certo E ele tem um ronquinho legal, divertido, né? Qual que é a mecânica desse carro aqui? Vamos lá Lá na frente a gente tem um motor Então vamos começar mostrando a cofre dele Ele é um motor 1.0, mas 3 cilindros 3 cilindros? 3 cilindros Aí, galera Injeção monoponto E ele roda no álcool ou na gasolina? Só gasolina Só gasolina? Só gasolina Bem divertido O que você fez no escape dele ali? Não, escape A gente tem a seguinte coisa Catalizador, delete Acabou o catalizador? Aham Intermediarão JK de 2 polegadas E abafador também? E lá atrás a gente tem um abafador inox de 4 polegadas Com saída de 3 Isso é louco Aí faz aquele barulhinho top Aham Então vamos mostrar pra galera o ronco dele Vamos lá É rapaziada Receitinha de escape pra vocês Deleta o catalizador daquele jeito Coloca o intermediário JK E o abafador no padrão Olha lá Porra, Gui Assombrou, velho É trem, você tá noido Da hora demais E essa traseira é curiosa, né mano? Aham Ela é bem diferente, né? Diferente, essa lanterna parece ser inteiriça aqui, né? Sim Mas aqui não Ela tem um negócio Pra fazer a ligação aqui, né? Essa aqui no caso então Se você ligar ela acende também? Sim, sim, também Pelo menos lá fora tem versões do GTI, né? Que esse carro tem a versão GTI dele Tem a ligação de um farol de neblina mesmo Olha que legal Eu imagino esse carro com uma estaludona, mano O que vocês acham? Uma estaludona Ah, você tá doido, mano Lá fora tem projeto com roda estaluda, meu filho É? Dá vontade de fazer, velho Vou procurar depois Vou botar pra galera aqui Esse mesmo modelo de carro com uma estaluda Pra vocês verem Então tem potencial, né? Tem potencial O único problema é achar a furação de roda Qual que é a furação dele? É 414,5 É muito difícil É as mesmas rodas do Trelúdio Pra Jeb É muito difícil de ver Vou mostrar um pouquinho da interna aqui pra galera Fica à vontade Com licença aqui, meu mano Aqui, galera E o mais da hora é isso aqui Que não foi nada combinado Chegou aqui na gravação E a gente tá gravando mais uma lasanha pra vocês aqui Esse é difícil de ver, hein? Olha que bonitinho Vou mostrar o painel aqui Tudo em milha, né? Olha lá, galera Tudo em milha, como ele falou Aí tem uma curiosidade Esse carro tá com 350 mil quilômetros Convertendo 350 mil quilômetros? Aham Sem abrir o motor ainda Então aguentou bem Tá aguentando Não precisa... Mas você precisa fazer? Já tem indícios que precisa fazer nem a mecânica dele, não? É, tá fumando, né? Só ensinar ele a jogar truco agora Aham Fumando e bebendo Ensinar a jogar truco já era Olha, graças a Deus esse carro não berco Porque eu passo na cidade do jeito que eu ando 13 quilômetros Sério mesmo? Aham Pisando forte, velho Na cidade Se eu for pegar uma estradinha Eu passo 18 Ô, se liga na alegria do lasanheiro Olha lá a cara do menino lá Não para de rir Daí da hora que chegou Irmão, muito obrigado Sem palavras Satisfação Não te conheci aí Tamo junto E é isso, família Vídeo bom Não tem nada combinado pra vocês Suzuki Swift, né? Isso Então é nóis, família Até a próxima Forte abraço Tchau 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 Tchau